Xê, o calorão tá chegando. Passa na sua farmácia São João, entra em forma e cuida da tua pele. Enquanto isso eu vou aproveitar o verão. Protetor solar helioderme fator 30, 14,90. Óleo bronzeador cenoura e bronze fator 2, 12,90. Hidratante monange, 2,90. Verão rima com São João. Mas que barbaridade! Rede de farmácia São João. Nesta eu confio e recomendo. Tchau!